Além de estuprador, além de amigo do latifúndio, além de terrorista dos pobres e oprimidos. É um racista notório. Vou mostrar que Lampião não era tão valente assim. Era um herói para os seus. Ele era um bandido que era herói para bandidos. O que acontece, o problema do heroísmo, né, para muitos heróis, para outros de lá, quando lá nos anos 20 Prestes começa a sua marcha comunista para o Brasil, ele diz no congresso, acho que no sétimo, na sétima internacional comunista, que os cangaceiros eram proto-revolucionários que precisavam ser trabalhados para aderirem à causa. Só que Lampião desprezava esse pessoal. Tanto que o título que ele recebe de capitão é para combater a coluna Prestes no Nordeste. Lampião não era um antigovernista. Lampião era um oportunista vaidoso que recebeu um título de capitão Fajuto e ostentou esse título o resto da vida. Pegou um bom dinheiro do governo federal. Quando ele encontrou um caminho de volta para Pernambuco com um destacamento da coluna Prestes, que eles estavam altamente armados, ele resolveu dar a volta. Porque um outro detalhe de Lampião é que ele era valente, e é um outro traço psicopático, doutor, não corrija se eu estiver errado, ele era valente com quem era inferior a ele. Porque quem estava armado até os dentes, o bando de Lampião não enfrentava. Fugas maravilhosas, ele sempre vencia a polícia. É claro que ele sempre vencia a polícia. Ele inaugura o tráfico de armas no Brasil, recebendo armas do exército brasileiro, do governo da Bahia. Então, é como o traficante de hoje, no morro, que tem um lançador de míssil que derrubou um helicóptero, era Lampião comparado à polícia do Nordeste. É por isso que ele sempre vencia. Um ou outro marxista aloprado começaram a falar do heroísmo de Lampião. Que Lampião, ele era um herói da resistência contra os poderosos, quando na verdade ele trabalhava para os poderosos. Ele ganhava dinheiro dos poderosos. Ele era o miliciano de coronel. Ele aterrorizava quem? O coronel não. O coronel pagava, ele não fazia nada. Ele aterrorizava o povo. O Movimento Sem Terra, uma vez, teve um tema de festividade com Lampião. Se você parar para pensar, se existisse reforma agrária na época, o Lampião era o maior inimigo da reforma agrária. O Lampião faz a simbiose do coronel com o cangaceiro. Porque ele ganhou tanto dinheiro com pilhagem, que ele se tornou sócio dos coronéis. Ele tinha fazendas, ele tinha frota de automóveis, ele era giota. O romantismo marxista tropical transformou o Lampião num herói popular, quando na verdade ele não tem nada de herói popular. Eu falo marxismo tropical aloprado, para não dizer estúpido, porque é um marxismo sério, através da tese do Erick Hobsbaw, que ele fala do banditismo social. O banditismo é para todo mundo entender o Robin Hood. Tira dos ricos para os pobres. Lampião ele tirava dos ricos para ficar para ele. Ele não ajudava. Com o dinheiro que o grupo de Lampião fazia em um ano, ele poderia manter sete hospitais, duas escolas normais e uma escola profissionalizante. Todo santo ano. Mas ficava tudo para isso. Ele não usava o perfume da Maison Rouge Galet. Fleur de Lamour usava o óculos que ele usava, que era para esconder a caolice dele. Era a Zeiss. Ele só usava lenço de seda inglesa. Só tomava o East White Horse. E ainda servia Brandy Macieira nos seus encontros. Ele não é um bandido social. Ele é um bandido de controle social. Ele é um bandido para colocar o povo no cabelo. E o Lampião não pode ser um bandido social porque ele era muito sádico. Nos estupros, por exemplo, uma vez ele invadiu um casamento, estuprou a noiva, mandou a avó da moça limpar o pênis dele e depois ofereceu a noiva para a Gera. A Gera era o nome do estupro coletivo. Uma outra ocasião, ele estuprou uma moça. Ela começou a sangrar tanto com uma hemorragia. Ele colocou terra e socou com o punhal a terra até estancar o sangramento. Curisco, que era o segundo na linha de comando, ele se casou com o Dadá, mas ele conhece o Dadá quando o Dadá tinha 12 anos. E Dadá, com 12 anos, ela era uma menina virgem. Então, quando ele transa com ela, ele causa hemorragia. Ele deixa a menina em carne viva e deixa ela lá maturando, fazendo visitas e estupros periódicos. José Batista, José Batista, ele ferrava as mulheres que ele estuprava com JB na bochecha. Lampião mesmo, ele chegou a ferrar mulheres porque elas usavam cabelo curto e ele achava isso imoral. Como os cangaceiros eram milícias privadas dos coronéis, o Lampião faz uma inovação. Ele não se vincula a nenhum coronel. Porque antes, um coronel, uma família, tinha lá o seu exército privado de cangaceiro. O Lampião, ele não tinha um coronel. Ele tinha um coronel que pagasse mais. Então, ele barganhava entre coronéis. Olha, coronel, eu estou te dando proteção, mas o outro coronel não ofereceu mais. Lampião era um grande racista. Além de estuprador, amigo do latifúndio. Além de terrorista dos pobres e oprimidos. Ele era um racista notório. Uma vez que ele foi para a queimada, na Bahia, ele viu um juiz preto. Ele diz, Ô terra desgraçada, até a justiça é preta. E ele fez o juiz, serviu o café para ele. Quando o juiz serviu o café, ele pegou a mão do juiz e falou assim, Ê nego bom com uma enxada. Ele associava o preto com o diabo. E numa entrevista que ele deu, uma vez ele disse, Olha, se não fosse tanto preto dando ordem na polícia, eu até que virava praça. Ele tinha a pele muito escura, mas ele se negava. Toda descrição que se dava dele à época, tinha que dizer que ele era bronze. E nunca preto. Quando ele percebe, já estava numa situação financeira estável, ele sempre se gabava do muito dinheiro que ele tinha. Quando ele foi abatido, o dinheiro que ele carregava eram três prêmios da Loteria Federal na época. Fora o ouro. Pergunta assim, quem matou Lampião? Responde, foi o dinheiro dele. Os métodos dos nossos traficantes, do tribunal do crime, são coisas horrorosas. Coisas que o Lampião já fazia. Essa ausência de Estado que provoca a ascensão de figuras como Lampião, como um narcotraficante, como um João de Deus, que era uma mistura de Lampião com o padre Cícero da modernidade. Então é esse vácuo do Estado que propicia que isso aconteça.